Bora. Vamos falar aqui com a Annie e vamos nessa. Dia 2. Loucura, hein? Parecendo cobra, Stallone, seu cocô. Bingo, mãos pra cima, todo mundo. Gero, hein? Contou onde eu estava? Confiei em você, cuzão. Ah, se acalma, moça. Não é culpa dele. Achei que você não ia ter colhões. Do trabalho, então eu te segui. Ah, Paulão, corre. Você é a moça que meu chefe tá procurando. Vem comigo. Anda logo, anda logo. Vem, vem a área. Deu ruim, hein? Annie. Ih, deu ruim demais. Ei, ei, ei. Ei, Annie. Relaxa. O que aconteceu aqui? Onde estão? Invasão das forças especiais. Vocês sabem onde estão? Andam trabalhando em um campo de concentração improvisado nos últimos dias, cara. É no velho pátio de táxis em Ingleton. Devem estar lá. Conseguiu combustível? Primeiro a família, Nick. Droga. Primeira família, Nick. Olha, quer saber? Eu vou buscar apoio. Tem um pátio de carros usados em frente ao campo de concentração. Encontra na cobertura do escritório. Lá a gente arruma um plano. Vamos lá. Bom, então a gente vai ter que colar pra lá, pro... Pro outro local lá, né? Ele devia... O jogo deveria armazenar as armas que a gente já encontrou também no... Em algum local, velho. Tipo, não pra você pegar a hora que quiser, que aí não faria sentido. Mas, tipo, pra você saber qual arma você já desbloqueou, tá ligado? Vão embora. Deixa eu ver. Pra onde a gente tem que ir agora? A gente tem que dar a volta pra lá. Então a gente vai ter que ir até o final dessa rua aqui. Não, eu não quero atender esse celular. Tem que ir até o final dessa rua aqui. Não, não, não. Não! E agora a gente tem que virar pra lá. É, agora a gente sobe tudo. Aí não dá. Vou ter que ir a pé. Ah! Vambora. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Sai do meio, bando de lixo. Como assim? O que que tu tá vindo lá atrás? Que doideira. É, a gente tem que continuar subindo. Vamos nessa, galera. Tamo junto, hein, rapaziada do Manhã Games. Cês são pica. Então vem cá. Ainda vou levar a moto de vocês. Agora tá o polão da regulagem inteirinho, velho. Olha isso aqui. Tira aquele print. Uou! Ooooo! Ah, lá. Ah, lá. Ué. Tá, vou te ajudar Ok, vai todo mundo Opa, nova missão de psicopata, hein, gostei Pô, mas tem que limpar quantos zumbis aqui pra ajudar ele, velho E aí, parceiro? Acabou? Acho que ele é só missão secundária mesmo, velho Não é pra ajudar merda nenhuma, não E eu não quero fazer missão secundária agora Mas por que isso? Ah, mano, aqui é aquela ponte de Los Angeles, é isso? Eu sei lá, velho, o que que tá acontecendo aqui, cara? Isso aqui aqui não dá pra descer, não Vambora Sai do meio, sai do meio, sai do meio todo mundo Ai 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 Tamo junto, hein, galera Brigadão aí, a presença de todos Ó os prisioneiros Ih, tem uma missãozinha psicopata ali, hein Hein, galera, que tal fazer antes de fazer a missão principal? Eu topo, hein Vamo lá E eu vou sem nada, velho Vou chegar lá com a mão no bolso Chegar lá de mão vazia Ei Tem comida aqui, cara Por que o silêncio? Zumbis? Pior Ei Quem diabos tá aí? Fica longe da minha comida Tem bastante aqui pra todo mundo Tô vendo o jeito que você olha pra mim Mas quer saber? Cansei de baixa caloria Cansei de verdura Tô com fome Não dá pra você comer tudo isso Ei Fica olhando Não! 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 Rado, velho Diego O que?! Para com estofamento Ah! Fica longe da minha comida Ahhhhhhh Não! Eu o céu Para! Vocês, magricelas Acham que podem pegar o que quiserem, não acham? Que tem o mundo na bandeja Caramba, ele só tava com fome Ora, eu também, cuzão Acho que já comeu bastante Tá me chamando De... Bom diva Seu cuzão Seu cuzão Que isso? Né, senhora? É, cara Isso impede O nome da guarda é Darlene Vai engolir Tome Isso é um... Tome, ouça Tô com fome Tô com fome Sai, gorda Com essa garçomotinha Caraca, mano O boss é uma gordaça Ih, ela fica me dando garfada, velho Caramba Isso é nojento Toma Cara, eu não tenho mais armas Puta merda, velho Que nojo Não, 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 não Ah, ela enche a vida, cara Quando ela come, ela enche a vida Sai, gorda Seu cuzão É a minha Espera só Você é um danojo Para Sai, gorda Sai, gorda Não vai comer, não Chega de comer Toma a pratada E deixa Salve Chega de comer, gordaça Não Deixa você fazer dinheiro Ai, ai Nada para se orgulhar Ah, não Vai comer, não Cara Que saco Preciso comer Vai dar nada Preciso comer, velho Seu cato Pestilento Seu cuzão Pensa Minha Comida Pai Toma Começar a tacar é tudo em você agora O que vai Pó Ainda Toma Toma Cadeirada na cara Gorda Fela da mãe Ah Ah, não Caramba Isso é nojento É Claro Vou te machucar Ah Morri, mano Vou ter que deixar ela rilar um pouco aí também Não Velho Não 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 Caraca Mas que gorda Insuportável Que gorda Insuportável Cara Ah Velho Vamos lá Que viagem Fala aí Felipe 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 com PH Veículos de combo criado Eu preciso criar mais isso aí, velho Vamos lá Vamos lá Já vi Já vi Já vi Seu canção Toma 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 Cara Ela é bem chata Para de comer Nossa senhora Nossa senhora Fica parado Seu canção Mano Mano Eu encho a vida Ela vem e tira Cara Embara logo Nossa Que bagulho chato Velho Ai Nojento Nada de mundo Nada de mundo Na bandena Mortíssima Gostou dessa? Porra Eu vou sair lá e vou pegar umas armas Mano Não vai dar não Vou ter que pegar Vou ter que pegar Armas lá fora Para de comer Desgraça Mano Mano Pera aí Não dá velho Eu tenho que entrar aqui Armado Pô Agora ele está mais difícil Que o Que o chinês Velho Pera aí Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Se não der a gente sai E pega a arma Cara A gordaça é muito chata Nossa senhora Se não der a gente sai Pera aí Pera aí Pera aí Eu já volto Eu já volto Refro de assalto O que mais tem aqui Que merda Foda Tora engraçada Beleza O que mais Eu preciso de mais armas Pegar essa faca de cozinha aí Cara A gorda é insuportável Cara Não dá Pra fora Cara A missão é aqui Velho Não, não, não A missão é aqui Eu não quero fazer a missão Eu quero matar a gorda Preciso de mais armas Preciso de mais armas Saí Corre, droga Ah, meu Deus Tio Billy Ih, caralho Entrou agora O zumbi Juntos, mano Isso é muito doentio Os zumbis estão batendo nela Os zumbis estão batendo nela Para logo Caramba Isso, batam nela Batam nela Não Batam nela Zumbis Entra aqui, galera Entra aqui Entra aqui Eu? Você não é saudável Droga Droga Vamos lá Ei, devagar Não me olhe assim É a minha Nossa, que gorda Mano, eu vou te falar, velho Sai, caraca Toma Vai, vai comendo Vai, vai comendo Da próxima vez Você é magro demais Tá A situação está meio complicada, galera O bagulho está meio embaçado Para matar a gorda Espero que o Facebook não ache ruim Que eu estou falando gorda É, aqui deve ter comida Toma frango aí, mano Isso Sai Foi por um trisca Boca de cozinha Isso, vamos pegar essa serra O que mais que tem? Ah, mas vou voltar aí, gorda Eu vou levar Vou levar um presuntão desse aqui comigo E vou levar também um vinho Parece que tem uns amigos Não, eu bebi, velho Não, não, não Sai, sai, sai Sai de mim Mano, vocês são chatos pra cacete, velho Sai Vamos lá Pô, ela já encheu a vida inteira, mano Sai, 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 sai Vou escorregar Me solta Só gravar os movimentos dela, velho Foda-se Isso Isso, bate nela, bate nela, bate nela, bate nela Ah, não Ah, não Ah, não Ah, ela vai me pegar, velho Seu cuzão Agora ela vai ficar mais puta ainda, velho Vou te ensinar Isso, tem que parar alguma hora Ela vai comer Ela vai comer Toma o vinho Isso Moleque, marreta do John Wick É o bagulho Não, não, não Não, velho Mas que saco Só mais uma Só mais uma Maldita Só falta mais uma Não corre Não Tô me sentindo muito mal Meu Deus Tipo, muito gás Você me deu indigestão Seu Porco Hora De Tá engasgar no próprio vômito Ô, velho Gorda chata Mané Beleza A chave do buffet Ok Desbloqueamos os pontos de habilidades Ah, posso comprar Ah, posso comprar, mano Nossa, apertei errado Mas tudo bem Colocar um de esperteza E vamos aumentar um pouco mais A vida Que é pra esses boss Aí, velho Demorou Agora vamos lá na missão, né Finalmente Deu trabalho Mas rolou Oh 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 Não é que eu vou chegar aí, vai. Não! Claro, a gente tinha que se encontrar no telhado. Foi. Foi. Não dá pra entrar direto. Certo. 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 Espera. Aonde você vai? Vou pegar um veículo de fuga. Vai pro prédio principal, o quartel-general e corta a força do gerador. Daí, vai pra área de detenção. Te encontro lá e levamos nosso pessoal juntos. Lá dentro. Certo. Então, espera. Qual é o plano? Lutar, me disfarçar ou entrar de fim? Ok, vamos lá. Não, 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 não. Bebe o bagulho aí. O que a gente tem aqui pra levar? Uma furadeira, mano? Aí tá de sacanagem. Pega o bastão aí. Como é que eu vou passar por eles sem eles me ver, mano? Não tenho nada pra atirar? Não tenho nada pra atirar? Certo. Tchau, tchau. Pega o bastão! Pega o bastão. É, pego aliás, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. como é que eu vou passar por eles eu sei quero ver se eu não vou passar meu irmão, eu vou passar correndo mesmo valeu é isso aí começou sendo hoje sim, Matheusão hoje é Manhã Games começamos às 10 da manhã você não pode seguir com a destruição da cidade enquanto ainda estou procurando por ele quero todos os meus seis dias como você prometeu esse nunca foi o objetivo principal desta operação como sua chefe de estado ordeno que me solte é maravilhoso saber que encontramos, senhora presidente é que, sabe, precisávamos muito de um corpo que vagabundo, hein? não, quero o tal Diego ele não estava no museu com o resto da unidade precisamos encontrá-lo permiti que você fosse atrás dessa fantasia porque gosto de te agradar, Miriam desativar os chips não vai ser tão fácil da próxima vez tem algo a ver com a radiação usada para desligá-los isso os alterou isso pode acabar sendo uma bênção mandei meus homens trazerem algumas das mutações para estudo estou jogando no PC, Cauê porque esse aqui não achei no Xbox não percam o foco procure entre os ilegais das tendas de quarentena e se não encontrar esse Diego Matilson, como vermes que são seu desejo é uma ordem o suprimento de energia deve estar lá dentro Ei! Amém Ah, não vou parar não Ah, vai te lascar, pô não enche o meu saco deixa eu ver se não tem mais nada aqui para a gente pegar porque eu vi que tem um projeto ali no caminhãozinho que a gente passou, né? Tamo junto, Gu! Valeu pela sua presença, irmão Obrigado, mano Tamo junto, velho Obrigado pela sua presença aí, viu? Fico muito feliz, cara É sempre bom saber que está agradando, cara é sempre bom Sempre que vocês tiverem a chance de falar para alguém que vocês gostam que a pessoa está fazendo bem para vocês falem porque isso motiva a pessoa Bom Beleza, destruímos um Vamos lá, falta destruir mais um Deixa o gordo aí Não, 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 não Não, não, não Não tira, não, Paulão Deixa ele aí Ah, para de ser bonzinho, Paulão Deixa ele te levar De preto Você não é nada mal para um idiota Não me chama Assim de novo, Gary Corre, vão para a van Eu dou cobertura Me siga Lá vem eles Ferrar Uma porcaria Merda Ele vai morrer Pelo amor de Deus Alvo chegando Você é rápido Alvo ligado A gente não precisa Não precisa Não 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 Mais um rifle Beleza Vai cair Sua pulga Nojenta Tô te dando cobertura Oh, vagabunda Corram Protejam-se Exame Homos Através Após Está Caraca, granada de luz. Ah, comandante. Comandante cuzão. Famoso comandante cuzão. Vai virar Pikachu. Ai 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 ai. Andei bala na cabeça dele. Nossa, morri. Vão pro portão! Vão pro portão! Projetim. Tiro dividido. Vão pro portão! 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 Volta aqui! Não terminei com você! Vai seu vacilão! Merda! Eu devia te localizar. Mas acho que te devo. De volta ao trabalho. Vamos. Espera. Preciso abastecer o avião e avisar meu amigo. Estão procurando ele. Acho que não é seu amigo que estão procurando. Que diabos. Por quê? Não sei, cara. Tem que se abrir comigo. Que história é essa? Juro, Red. Não faço ideia. Extremamente perigoso. Uma ova. Te encontro no avião. Está no depósito, perto das docas. Vou procurar a Annie e os outros. Nos encontramos no karaokê em Sunset Hills, mais tarde, ok? E o combustível? Está no armazenamento central, descendo a estrada. Debaixo da ponte. Está parado lá dentro. É fácil de achar. Boa. Rolou, galera. Bom, agora a gente tem que pegar um carro aqui, né? Saia do meio. Dá uma olhada aqui para onde a gente tem que ir. Agora a gente tem que subir aqui. E pegar a esquerda. A esquerda. Agora vamos embora. Moleque, é muito zumbi. Não dá. É muito zumbi. Vai ter que estourar esses alto-falantes aí. Ei, Catarina. Não, não quero atender nada. O depósito é aqui. Cauê, não sei se vai dar. Vamos tentar. Beleza, a chave. Aproveitar e tomar esse cafezinho aqui, né? Já que eu estou aqui. Vaso de fogo. Fuô. Uou, uou, uou. Ih, tem os grandal, mano. Arma, atira para os dois lados, cara. Mas não atira no centro. Uou, tá. O zumbi aqui é bem mais forte, velho. Agora foi. Encontrar combustível. Mas a gente não veio daqui? Ok. Merda, merda, merda. Merda, essa é uma das mutações. Não gosto disso. Isso é prioridade para o Rebloque. Merda. E o garoto? Deixa eu. E aí, velho? Os outros ficam mais bolados? Eu não sei, ô Paulão, vambora Não posso tomar dano com esse carro, velho Deixa eu ver qual que vai ser meu caminho Tá É tão toda vida Caraca, essa coisa pode ser Sai Não parem Sai do carro Eu tô buzinando pros zumbis Sim, esse sou eu Tá, a gente vai ter que continuar aqui E aí pra esquerda Desgruda, peste Sai Ai, merda Sai do meu carro Ai, merda Ai, merda Cara, só pode ser pra quê Não Ah, olha a merda Peguei o combustível Abre, Honda Boa Rolou No fim das contas, rolou, time Uh Vambora Galera, obrigado aí Todo mundo que tá no Manhã Games, velho Tamo junto Vambora Dead Rising 3 Vocês gostaram? Eu posso fazer mais Manhã Games O que vocês acham, galera? Quem gostaria de ter mais Manhã Games aí? Agora o Diego se foi O quê? Tentei impedi-lo, querido Não, não Ele tá com a chave Já passei por tempos difíceis Mas isso Sabe, fico pensando nos erros que cometi na minha vida E foram muitos Como com o meu ex Nessa eu ferrei tudo Já vi muita loucura lá fora Mas vou encontrar o Diego E a gente vai consertar esse avião A gente vai sair Você e eu Lembra? A gente é sobrevivente Eu sei Fugiram morrer A gente vai salvar seu traseiro Foi o que ele disse Shhh Escuta Sim, estamos recebendo relatos De que o general Ren Locke Anunciou que vai manter o prazo original De seis dias Antes de começar a destruição da cidade De Los Perdidos Isso se seguiu aos relatos iniciais Que a presidente Padoco Foi encontrada zumificado Voltamos já Isso é besteira Loucura Loucura, hein, galera Dia 2, capítulo 5 Doideira, hein Doideira, hein, rapaziada Doideira, hein, rapaziada Doideira, hein, rapaziada